Olá Júlia, procurando uma visão perfeita? Então, venha comigo para uma pequena jornada. Em primeiro lugar, precisamos saber qual o seu tipo de lente. Vamos começar com as lentes de visão simples. Como os hotéis, elas possuem uma determinada quantidade de estrelas. Primeiro, temos as lentes esféricas simples, que criam distorção e aumentam os olhos do usuário. Em seguida, temos as lentes esféricas, que praticamente não criam nenhuma distorção. E, finalmente, existem as lentes esféricas customizadas, lentes de alta qualidade que oferecem uma visão ideal sem distorção, sendo, ao mesmo tempo, bastante finas e leves. Continuemos. Certamente você já deve ter ouvido falar de lentes progressivas. Existem as lentes progressivas básicas, que permitem que você leia um texto e veja o horizonte com clareza, mas que também possuem grandes áreas de distorções. Em contraste, as progressivas padrões representam uma melhora nesse aspecto, mas ainda não são realmente as ideais. Uma faixa muito maior de visão clara é oferecida pelas progressivas avançadas. Mas isso não é tudo. Com as progressivas customizadas das AIS, a zona de perto fica muito, mas muito maior, pois seus parâmetros pessoais são integrados em suas progressivas com grande precisão. O resultado é uma visão perfeita em qualquer distância. O que mais é oferecido, vejamos em nossa próxima parada. Agora, as coisas ficam um pouco mais técnicas. É o material correto que decide o quanto um par de óculos é confortável. Quanto maior o grau de prescrição, maior será o peso e a espessura das lentes. Experimente você mesma. Lentes feitas de material básico tendem a ser grossas e pesadas e exercem pressão sobre o nariz. Não são muito confortáveis, não é mesmo? Graças aos modernos materiais sintéticos, é possível fabricar lentes muito mais finas e bem mais leves que as lentes feitas de vidro. Você consegue ver a diferença de imediato, não é? Isso acontece porque as lentes feitas de material de alta tecnologia 1.67 são até 35% mais finas e mais leves. E essa solução 5 estrelas não só cai melhor. Ela também faz o hábito de usar óculos uma experiência diferente. É incrível a diferença que o material correto faz, não é mesmo? Então vamos para o nosso próximo destino. As lentes ZYS podem ficar ainda melhores com o tratamento anti-reflexo ZYS sobre elas. Tente soprar essa flor para ver o que acontece. O que faz o pólen simplesmente escorregar na seção à direita é o tratamento anti-estático, que evita que seus óculos fiquem sujos. Uma vantagem real quando se trata de uma visão clara. O mesmo se aplica à umidade, como, por exemplo, à chuva. Com o tratamento hidrofóbico da ZYS, sua visão não é prejudicada nessas situações. Nem todos os fatores perturbadores são tão óbvios como você pode ver no aumento à esquerda. Lentes sem tratamento podem colecionar muitos arranhões ao longo do tempo. Mas a ZYS possui a resposta para esse problema na forma de um tratamento anti-arranhões especial, porque cada arranhão exerce um impacto negativo em sua experiência visual. E o quarto tratamento, o tratamento anti-reflexo, garante que seus olhos não se fechem por causa de reflexos irritantes. Além de proteger seus óculos, você também pode proteger seus olhos. Vejamos como. Está realmente ensolarado aqui, não é mesmo? Com o tratamento certo, até mesmo lentes transparentes oferecem 100% de proteção UV. Ainda melhores são as lentes fotocromáticas em óculos normais, pois quando você vai para um ambiente externo, elas se adaptam automaticamente à mudança na iluminação. Se você costuma ficar muito tempo no sol, lentes especiais para óculos de sol são a opção perfeita, pois com a coloração correta, elas podem ser individualmente adaptadas às suas necessidades. Mesmo tratando-se de cores, aqui, suas opções são praticamente ilimitadas. E a ZYS tem uma solução até para os clarões de luz refletida nas estradas molhadas ou nas superfícies molhadas, como aqui. Lentes polarizadas de alta tecnologia com as quais subitamente você verá muito mais. Então, Júlia, chegamos ao final de nossa jornada e de nossa busca por uma visão perfeita. Desfrute da experiência de selecionar suas lentes de alta precisão ZYS. Seu especialista ZYS terá o prazer em lhe ajudar. Além do que, ele também lhe oferecerá um excelente atendimento. Sofim a ZYS Amém.